E aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. Que delícia, eu estou com o Neto Patriarca. Aqui, Neto, é um prazer tê-lo aqui comigo, conosco. E ao longo dos quadros, vocês saberão o que é Neto Patriarca. Uma criatura multifacetada, não é, Neto? É isso aí. Nos conte um pouquinho, essa sua trajetória toda. Você começou a descobrir os seus donos artísticos, foi com a Ginástica Olímpica? É, primeiramente, agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Faz tempo que a gente está paquerando esse encontro, né? E estava difícil, gente. O Neto, ele é multitarefas mesmo, além de multifacetada. Bom, então, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de Ginástica Olímpica. Via na televisão, falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero da minha vida. E aqui tinha uma academia, e meus pais não deixavam de jeito nenhum. Até é engraçado que eu levava um monte de gente para fazer e eu não fazia. Mas por que eles não deixavam? Ah, não sei, porque... Não sei, não era muito divulgado, ninguém conhecia muito. Mas, enfim, de tanto insistir, eu consegui começar a fazer. E eu fiquei, acho que, mais de 20 anos fazendo. E nesse longo do caminho, eu já competi pela cidade. Muita gente não sabe, mas eu já fui campeão de solo e salto sobre a mesa nos regionais, jogos abertos. E tem até uma história... Vou deixar imagens aqui para vocês, se situarem no tempo e no espaço. E até tem uma história engraçada, porque eu era bem gordinho quando eu comecei a fazer. Bem gordinho, inclusive o professor tinha medo de me ajudar, né? Fazer mortal, cair, machucar. Ele até conta isso nas aulas de faculdade que ele dá hoje em dia. Mas eu queria muito. Aí eu comecei dieta, a querer ter o corpo de ginasta e tal. Até que eu fui, almejando entrar na equipe principal. Consegui entrar na equipe principal e consegui ser campeão de solo e salto, que eram os meus melhores aparelhos da época. Depois aqui acabou, eu comecei a competir pela região. Fui contratado por Bauru uma vez. Ia treinar lá uma vez na semana. Até que foi parando, né? Não tinha mais aqui, também não dava para ficar viajando. E eu fui obrigado a me aposentar. É, muitos artistas, eu digo, Neto, e lembrando da minha também, porque eu fiz balé durante muitos anos. E como eu comecei muito cedo, já estava na hora de ir para o profissional em São Paulo, era muito novinha, meus pais também não deixaram, eu tive que aposentar o balé. Fazendo um paralelo com a trajetória cortada de algumas pessoas. E a partir daí, Neto, quando é que você foi descoberto para o Lazy Town, que foi um grande sucesso? Então, quando chegou a época de fazer faculdade e tal, eu pensei, vou fazer algo relacionado ao esporte, já que eu gosto tanto. E fiz a faculdade de educação física e continuei com a ginástica. Aí, quando eu terminei, o que eu vou fazer? Trabalhar com personal? Vou trabalhar como professor? Seis meses depois que eu me formei, surgiu o convite para o teste do Lazy Town. Explica para o pessoal em casa, porque alguns não devem saber, porque é infantil, gente, muito fofo. O que é o Lazy Town? Lazy Town é um discover, é um desenho que passava na TV por assinatura, no canal Discover Kids. Depois foi para o Nickelodeon, era um desenho da TV fechada, que tinha um super-herói com um vilão. Eram três humanos e o resto eram bonecos. E esse super-herói, ele era um acróbata, ele era vida saudável, a arma dele era uma cenoura. Vou deixar passando aí para vocês. Quem tem criança em casa, conhece. E depois, esse desenho foi para o SBT, que abrangeu a grande massa, ficou super conhecido. E tinha um musical, que é a versão teatral desse desenho. Que tinha que ser igualzinho o desenho. Para as crianças, era como se o desenho estivesse lá. Aí um diretor, cansado de procurar Sportacus, não achava, porque o ator tinha que saber cantar, dançar e fazer acrobacia. Eles falavam, ou a gente achava alguém muito bom acróbata e não dançava. Não conseguia atuar. Ou atuava muito e não sabia virar uma estrela. É multifuncional. Multi, é. Teria que ter um engajamento muito bom, tanto de dublagem, porque era a voz dele. É a voz do desenho. Com a dança. Com a dança e com as acrobacias. Ai, gente, acrobacias ainda. É, então, eu falo aqui, costumo falar que não vai ter nenhum personagem que combine mais comigo, porque são as três coisas que eu faço. Então, aí eu fui para o teste, passei logo de cara. Assim que ele me viu, fiz o teste, ele já provou, me achou parecido ainda com o ator, que é um ator da Islândia, o Sportacus original. Vamos jogar no Google, gente? Eu quero saber. O Magnus. Aliás, o Magnus está entre os três homens mais ricos do mundo, se eu não me engano. Estava até... Bacana. Pela Forbes. Aí eu comecei a fazer, fui para São Paulo, aí começou minha vida de Lazy e tal. Muito ensaio, tinha treinamentos de ginástica também. E eu já estava em casa, né? Porque ginástica eu fiz a vida toda. Falei, paguei a vida toda para fazer, agora eu vou me pagar para treinar, né? Aí começou minha vida no Lazy e tal. Quanto tempo você ficou atuando como Lazy? O Lazy, quando eu entrei, inclusive eu entrei no lugar do Paulinho Goulart, que na época ele fazia. Sempre são dois Sportacus, duas Stefanis, que é a menina, dois Robi Rothen. Para dar um descanso. Isso, para ter o revezamento. E o Paulinho Goulart foi fazer outro trabalho, abriu essa vaga, foi quando eu entrei. Então eu fiquei de 2008, depois deu uma parada, 2014, teve show até 2016. Antes de encerrar de vez, que acabou a licença e tal, o desenho parou de passar. Mas eu fiquei esse tempo todo. Ah, então você parou porque o desenho parou de passar no Brasil ou no mundo? Agora parou de passar de vez mesmo. Até um tempo ficou tendo reprise. Eu acho que o vilão faleceu há pouco tempo atrás, que já era um senhor. Não poderia ficar esquecido um quadro tão bacana para as crianças dessa maneira, né? Então, e a gente rodava o mundo com esse show. América Latina, daí decorava o texto em espanhol. Tem até um episódio engraçado, que a gente ia estrear o show 2, o Leis e tal, o Circo dos Sonhos, na Colômbia. E a gente ficou quatro meses pegando o show novo, quatro meses pegando o show novo. Espanhol, espanhol, espanhol. Na semana da estreia, mudou, a estreia seria em Porto Alegre. A gente teve que decorar o texto em português. Quem disse que ia? Quanto tempo? Uma semana. Ah, gente. Não saía, era só o espanhol, estava calacrado dentro. Estou brilhando no âmago do artista, não é, gente? E os humanos, que são o vilão, a menininha e o Sportacus, falam, né? Eles dublam com a boca mesmo. E os outros são bonecos com o cabeção, então eles não tinham problema nenhum, porque era a mesma coisa que estava sendo dita, só que em outra língua. Nossa, foi... mas foi engraçado. Isso que é um verdadeiro artista, gente. É por isso que eu digo que Neto Patriarca é multifacetado. Ele é realmente um artista nato. Aí, depois de Lazy Town, quando infelizmente isso acabou para o mundo infantil? É, aí entre essas paradas que o Lazy dava, eu acabei fazendo algumas outras coisas. Trabalhei no Hopi Hari também, como o Príncipe da Bela Adormecida. Neto, essa eu não sabia. É verdade. E toda a trajetória do Neto eu acompanho. Trabalhei no Hopi Hari um tempo. Depois eu voltei, aí fiquei fazendo alguns jobs, assim, de eventos, coisas relacionadas a teatro, negócio de moda também. Fiz alguns catálogos, algumas coisas, assim, de marca de camisetas e tal. Aí, eu decidi retomar a educação física. Você sempre foi fitness, né? É. Quando você descobriu que aquele corpo de gordinho não era o seu, desde a época da ginástica olímpica. Exatamente. Eu costumo dizer que com 11 anos começou a minha vida fit, a se preocupar com alimentação e tal. Então, foi uma coisa que eu sempre gostei. Mas, primeiramente, eu fui para a educação física. Aí, eu retomei a minha carreira de professor, fui dar aula em clubes. Inclusive, a Camila foi minha aluna deslocalizada. E fiquei nisso até... Aí, o Lazy tal voltou, 2016. É isso que eu me lembro. Aí, o Lazy voltou. Acho que em 2012, eu também saí das aulas porque tinha voltado numa outra pegada. É isso mesmo. É, aí ficou 2012, 2013, 14, 15, deu uma parada. Em 2016, eu voltei. Aí, em 2016, eu voltei e já com a ideia de fazer uma outra faculdade. Porque eu gostava muito dessa parte de alimentação. Sempre usei meu corpo como um exemplo de que dá para ter uma transformação, dependendo da sua dedicação, tal, empenho. Aí, eu comecei a fazer nutrição. Ah, isso. Ele vai contar no próximo bloco. Mas, antes, eu quero voltar, Lazy. Claro que, com uma vida artística como a sua, de viagens, de crianças, não teve situações inusitadas, tanto quanto o Lazy, quanto o Hopi Hari ou algo que o valha. A gente adora essas coisinhas, né, gente? Teve, teve. O que mais me marcou foi no show da Colômbia, que lá o povo é muito simples, eles... Artistas que vêm de fora, eles enaltecem, assim, pra caramba. Aí, eu lembro da gente chegando no estádio lá, que teria a convenção, o show. Pra descer do ônibus e entrar no local, eu tive que ser escoltado. Tipo, gente pegando, assim. Eu falei, caraca, tô me sentindo o Michael Jackson. Pena que não tinha rede social na época, celular à vontade. Pra filmar. O povo querendo pegar e eu passando num corredor de pessoas, assim, segurança. Eu falei, caraca, gente, o negócio é grande mesmo. E nesse show aí, teve uma época que... Porque eles não podiam saber que eu era o personagem. Ah, tá. Você é incógnito chegando naquele corredor. É isso. É. Eles sabiam que era. Não perde a graça, né? Só que pelo perfil, eles sabiam que era. O mais alto, o mais forte, a menina mais baixinha, o altão, o magro, o ectomorfo. É. E um dia desses do show, eu resolvi passear pela feirinha de convenções, porque o show era seis da tarde, a gente ficava lá desde manhã. Já tinha decorado, já o espacate já tava em dia. Porque o que dava trabalho era a maquiagem, né? Que o vilão, ele colocava prótese de queixo, de sobrancelha. Então, a maquiagem dele começava três horas antes. Ai, gente, olha o trabalhão. Trabalho. Depois vinha a Stephanie, que é a menina. E por último, o meu que era mais fácil, era colar o bigodinho. Tinha que estar sempre com a barba feita, o que pra mim era... Fácil, né, né? De praxe. Aí eu resolvi passear na feira de convenções lá. Vê as barraquinhas e tal. E eu tava numa barraquinha, vendo não sei o que lá. Comecei a perceber um burburinho, assim, um... Comecei a perceber que tinham percebido que eu era o Sportacus. E começou a... E eu não posso dizer que eu sou eu. Tá na licença isso, a gente não pode divulgar. Eles eram bem rígidos com isso na época. E eu comecei a me dar um desespero. Eu só sei que eu saí correndo, o povo correndo atrás de mim. Eu entrei numa loja e pedi... Tudo em outra língua. Pediram pra ficar lá escondido. Se eu podia ficar, tive que ligar pra alguém da produção e me buscar. Mas eles não questionaram? De repente, um meliante, um setiú, um ali... O que ele tá exigindo pra gente? Não, os fãs sabiam que eu era... Ah, eles sabiam. Aí o povo que estavam lá no evento sabia que eram os atores que estavam lá. Então eles podiam escondê-los, né? É, eu expliquei. Deixa eu ficar aqui um tempo, porque... Mas eu senti um certo desespero de aglomeração de gente querendo. Falei, gente, será que é isso que gente famosa sente, né? Quando é muito... Então eu falei que eu já tive até um gostinho do que é isso, né? E essa foi uma... Uma experiência nova, né? Foi uma experiência nova. Foi muito legal, foi muito engraçado. E de inusitado também teve que... Isso foi engraçado. No Hopi Hari, quando eu fazia o Príncipe da Bela Dormecida, no meio da coreografia lá, no meio do show, o espantalho do... Do como chama? Ai, gente, vamos lembrar aí do negócio infantil, da Bela Dormecida, do sapatinho. Quem é? O Mágico de Oz. Isso, que é o Mágico de Oz junto. No meio da coreografia... Ele pisou no meu pé, ele tava de costa. Eu quebrei o pé no meio da apresentação. Mas que tamanho era esse espantalho? Então era feio de palha, pelo jeito. Era o que fazia o vilão no Lazy Talk, que é um metro e noventa e pouco. E eu tava com o pé levantado, ele pisou, virou. Só sei que eu não conseguia mais fazer. Resumindo, o Príncipe, que chegava a cavalo, salvava a princesa, saiu de cadeira de roda. No meio do parque, que a gente faz o show na rua, né? Mas no final, eu acho que essas coisas, que também as crianças vão ficar marcadas na cabecinha delas, né? Mamãe, lembra quando o Príncipe saiu de cadeira de rodas? Eu acho que isso é bacana, não fica aquele... Uma coisa engessada, né, Neto? Exatamente, e essas coisas inusitadas. Que dá um plus bacana na cabecinha infantil. E é isso aí, meus amores. Agora, próximo bloco, o Neto vai contar a sua estrada nova, a sua seara mais recente, tá bom? Daqui a pouco. E é isso aí, meus amores. Mostrando agora um Lazy Town. Um neto patriarca mais maduro, de acordo com o hoje, né, Neto? Essa parte artística, às vezes, ela tem um ponto final. Às vezes, uma reticência, digamos assim. Ele não sabe, né? Mas hoje, um neto mais maduro está fazendo o quê? Bom, finalizando esse ciclo de ator, de viagem com musical e tal, eu resolvi colocar o pé no chão e falar, bom, vamos ter uma profissão de verdade, porque querendo ou não, não é que é ilusão, mas é que é incerto, né? Um ano você tem trabalho, o outro você não pode ter nada. Você pode não ter nada e ficar sem nada. E como eu sempre gostei da área da alimentação, da nutrição, sempre vivi isso na pele, eu resolvi fazer uma faculdade de nutrição. Até porque eu acho que está linkado com a minha área de personal e está tudo ali na área da saúde, que é o que eu gosto mesmo. Então, resolvi fazer a nutrição, porque eu sempre fui um exemplo para as pessoas. Nossa, Neto, você era gordinho, depois você ficou magro, depois você ficou mais forte, você brinca com o seu corpo, como é que pode? Eu falei, quer saber, eu vou ensinar as pessoas. A Becari com o próprio corpo também, por que não? Elas têm um domínio sobre o seu próprio corpo. Exatamente, que é uma das maiores verdades. Você só depende de você para mudar até o seu corpo. As pessoas falam, é impossível. Não é. O seu corpo é o seu maior bem, você consegue fazer dele o que você quiser. Então, fui fazer nutrição, me formei agora em 2020, foi no meio da pandemia, peguei tudo aquilo de aulas remotas e tal. E agora eu estou me especializando em nutrição clínica e esportiva e estou nessa área atuando como nutricionista agora. Recém-formado, começando agora essa vida, mas já com bastante bagagem de experiência de vida. Já está com consultório? Não, ainda não. Meu CRN está saindo e eu estou atendendo home care e estou começando ainda. Agora estou vendo um consultório também. Então, você tem educação física e agora nutrição. Isso. Nada óbvio que você tenha criaturas aí querendo mudar a sua mente, porque a mente sim, para poder depois mudar o seu corpo. E ela pode pegá-lo em ambas as virtudes, tanto quanto nutrição e como personal? Sim, exatamente. Você vai ter tempo de tudo isso? Pretendo, né? Você fala que eu quero abraçar o mundo. Mas eu quero poder ter essas duas vertentes ligadas, que uma está intrínseca com a outra. E até estou pensando em fazer um curso de neurolinguística para atuar como coach também. Ele quer tudo mesmo, né? Porque a nutrição está muito associada à psicologia. Hoje em dia a gente vê em consultórios aí, a pessoa vai passar com o nutri, entra o psicólogo junto. Então, por que não ser tudo, né? Não só trabalhar a mente também, porque tudo é aqui. Não adianta se a pessoa não quiser, ela tiver traumas, crenças militantes, culpa católica, elas não conseguem fazer nada. Então, trabalhando aqui para mudar o corpo, o cérebro que comanda, né? Então, mas respondendo a sua pergunta, eu falo que é um combo, né? Eu posso vender tanto o plano alimentar individualizado para a pessoa, quanto o treinamento específico para ela também. E mais, eu acho que com esse olhar seu de crescimento, não só o seu, quanto para os seus, as pessoas, você pode ter no futuro a tríplice aliança. Ou seja, você vai ter um lugar onde você vai treinar as pessoas para te ajudarem, porque você é um só. Exatamente. Então, você vai ter um centro com nutrição, a parte de treinamento, e também a parte psicológica. Ou seja, eu querendo mudar o meu corpo, eu vou ao centro neto patriarca, já estou devagando aqui, montando junto com o neto. Não é? Para mudar, porque ali você vai trabalhar, não somente dela, como alimentação e os músculos. Não é assim, neto? Exatamente. Está tudo aliado uma coisa na outra. Não dá para você fugir, estar com a cabeça ruim e querer transformar o seu corpo. Ou estar com a cabeça boa e não ter atitude para fazer aquilo que você quer. Então, acho que tudo aliado funciona perfeitamente. Posso contar mais uma coisinha que vocês não sabem? Eu nem tinha conversado com eles. O neto ainda canta na igreja. Vocês acreditam? Bom brilho, né? Vamos contar para o pessoal? Depois você manda videozinhos eu colocá-lo aqui, que é uma graça. Conta, por que isso se deu na sua vida, neto? Eu sempre fui de ir à missa, eu tinha essa rotina, pelo menos domingo ir à missa e tal, guardar domingos e festas. E eu sempre gostei de música, tanto que no Lazy e tal eu cantava, mas eu dublava e tal. E nessas missas de cura e libertação que eu ia, eu ficava encantado com o coral. Eu falei, nossa, como é bonito, né? Eu comecei a sentir vontade de fazer parte, mas eu não sabia como. E teve a engraçada história que todo final da missa eu chegava perto do coral para tentar ver e desistir. Eu falava, não mãe, vamos embora. Até que um dia eu cheguei e conversei, como é que faz para fazer parte? Tem como? A gente está precisando mesmo. Vem fazer um teste com a gente um dia. Aí eu fui, né? Super nervoso. Fiz o teste e elas falaram assim, o seu timbre é parecido com o padre Fábio de Melo. Você está dentro. Então, por causa do padre, que a voz lembra um pouco, eu entrei no coral, isso em 2014, e estou até agora. Agora deu uma parada, mas eu adoro. É uma coisa que eu adoro ensaiar, os louvores e tal. E é como se fosse um hobby que eu gosto bastante. Quem canta reza duas vezes, né? É lindo. Porque às vezes você entra na rede social do Neto, vou deixar aqui para vocês seguirem o Neto, ele está em umas fotos lindas, sensuais ao extremo, nos lugares onde ele vai. Aí no domingo ele já está cantando com o senhor na igreja. É lindo de ver. Vou deixar aqui para você, depois você me passa mesmo. As pessoas falam que eu vi o equilíbrio total, né? Que um stories é dançando, o outro é louvando. É, isso é Neto, gente. Eu acho muito bom. Ele se conhece de fio a pavio, mesmo em terra e idade e já consegue passar. Eu acho a rede social muito bacana para a gente seguir gente assim. Porque a gente se espelha, você inspira outras pessoas, não é, Neto? Exatamente. Eu costumo falar que o meu Instagram agora vai ser um pouco de tudo. Pessoal, profissional, né? Porque é quem eu sou e é isso que a gente vai mostrar para as pessoas, a realidade. Aglutinar aí as várias facetas do Neto. Mas e a época da pandemia? Você tinha medido nos bastidores o seu insight que você teve. Qual foi? Mais uma faceta sua, Neto? Então, como essa pandemia pegou a gente sem esperar e muita gente do nada se viu parado, ninguém sabia quanto tempo, se era duas semanas, se era alguns meses, acabou sendo dois anos. Muita gente se alimentou muito mal com alimentos ultraprocessados, enfim. E a qualidade de vida das pessoas deu uma chacoalhada devido à alimentação, porque a nutrição é tudo. A gente é o que a gente come. E a gente ficou, muita gente ficou dois anos comendo muita coisa ruim. E eu tive uma ideia de começar a vender, a mostrar para as pessoas como se alimentar de forma saudável é muito fácil e muito gostoso, na verdade. Então, eu juntamente com a Cláudia Gaspar, que cozinha maravilhosamente bem, tive a ideia de começar a vender marmitas fit, que na verdade não é fit, é comida saudável, comida de verdade. Então, começamos, eu bolei o cardápio, vi os alimentos certinhos, proteína, carboidrato, gordura, e bolei. Então, eu estou trabalhando agora com isso também de marmitas fit. e quem quiser, por exemplo, pode passar comigo uma avaliação nutricional e eu montar a dieta da pessoa, o cardápio, e eu mesmo fazer a dieta e entregar para a pessoa, pronto. Nossa, isso é maravilhoso. Ou ela só quer, se ela quer só ter uma alimentação saudável, compra, tem gente que compra para uma semana, 15 dias, um mês, porque se você for ver, fazer compra por mês, sai muito mais caro que você comprar todas prontinhas para todas as refeições. Café da manhã, almoço, janta, ceia. Então, como eu gosto muito de nutrição e eu gosto de mostrar para as pessoas como você pode comer de forma gostosa, sem sofrer, você pode transformar o seu corpo comendo o que você gosta, na verdade. Lógico, tem as restrições. Como eu tenho essa ânsia de mostrar que é possível, eu resolvi entrar nessa de venda de marmitas, de alimentos saudáveis para mostrar para as pessoas que é possível e para facilitar a vida delas. Porque hoje em dia que essa vida corrida está agora tudo voltando ao normal, facilita e muito para as pessoas. É, olha que sacada bacana, porque de repente você vai ao Nutri, ele vai ver o que está deficitário no seu organismo e toca você atrás de quem poderá sanar essa situação. Aqui com o Neto, você já vai ter o Nutri, que ele vai ver através dos seus exames o que está deficitário para fazer para você as marmitas que vai deixar o seu corpo redondinho, não redondo, né Neto? explica para eles, redondinho no que está precisando mesmo. Então olha, mais uma para o Centro Neto Patriarca, hein Neto? Mais uma, mais uma. Você está vendo? Um sucesso, você vai bombar muito, juntando, unindo tudo. A psique, não é gente? Nutri, ainda o lado personal, muito bacana, gostei demais. Eu falo que tem que ser umas quatro pessoas, mas a gente com jeitinho consegue... Você vai acabar doutrinando, treinando pessoas para fazer isso para você. Você vai ser o mentor. Esse é o meu objetivo a longo prazo, ter uma equipe. Você será o mentor, exatamente. Porque Camila, me disse, não é uma bênção você ter um cardápio, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa comer e já entregar pronto para você, assim. É a glória da vida, é o que todos nós almejamos, não é gente? Exatamente. Então pensando nessa facilidade, eu bolei esse plano e inclusive a gente está com novidades aí, tem agora um escondidinho de camarão. Novidades, ai que delícia, e pode daí? é comida saudável. Porque todo mundo está um pouquinho de ranço quando vai ler assim, comidas fit. Você fala, ai meu Deus. Agora você vê uma comida saudável, saliva, não é Neto? É isso que eu falo. Então, o nome é sabor fit. Isso aí vai dar confusão, falar sabor fit, mas fit não tem coisa... Gostosa. É, exatamente. Sem sal, sem açúcar. E não, a minha comida, eu garanto, é muito saborosa. É muito saborosa. Ninguém fala que é fit, que tem menos sal e tal. Eu te garanto, eu vou até trazer um para você experimentar, depois você diz se você gostou. Eu quero, quero muito. Eu falo que o carro-chefe é o escondidinho de mandioquinha com carne desfiada. Ai, que delícia. Mas tem uma gama de variedades lá que a pessoa escolhe e depois você fala se você gostou ou não. Quero muito, vou mostrar para vocês, vocês querem uma inveja de mim, tá gente? Junto com o contato do Neto, claro, vocês matarem a vontade. A larica de vocês. Mas então, gente, digamos que uma criatura como o Neto, né, que abre um leque na cabeça da gente de facilidades, você aí, que está tão jovem, você pensa em fechar as portas para o mundo artístico? Olha, eu sempre falo para não colocar os seus ovinhos numa cestinha só, né? Vamos... Eu acho que enquanto eu tenho força e gás para viver ainda tudo isso que eu amo fazer, eu ainda falo que eu não sou velho para ser jovem, não sou jovem para ser velho ainda, né? Ah, gostei. Então, eu não fecho minhas portas, não, dependendo da proposta e tal, eu... Nem a ginástica olímpica eu queria ter parado, por mim eu estaria até hoje, que eu sei que eu consigo, entendeu? Vocês nunca viram um mortal do Neto, vou colocar aqui para vocês. Não é nem síndrome de Peter Pan, é porque eu consigo mesmo e... Hoje em dia a qualidade de vida está indo até, né? Você consegue demorar a se aposentar até num esporte tão difícil que é a ginástica olímpica, eu acho que é um dos esportes mais difíceis que existe no mundo. Então, não, eu não fecho tanto o Leis e tal, se voltasse, eu estava até conversando com o povo que fazia comigo, e todo mundo toparia. Olha que barato! E com certeza, eu acho que eu voltaria, viveria mais um pouco, se já tivesse com esse centro Neto Patriarca todo alinhadinho, deixa... Exatamente! se eu puder me ausentar, mas eu não fecho as portas não, eu acho que tem muita coisa para viver ainda, antes de envelhecer, né gente? Porque se tem uma coisa que ninguém vai escapar é disso, né? Vai ter jeito, viu, seus loucos? E assim, nos despedimos, Neto, foi um prazer enorme tê-lo aqui comigo, tê-lo aqui conosco. Imagina! As portas estarão sempre abertas para você, tendo coisas novas, vem nos apresentar que nós queremos saber, não é gente? Tá bom? Muito obrigada! Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e depois você fala o que achou da minha marmitinha fit, que não é sabor fit. Conto para ele, conto para vocês também, tá povo curioso? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau! Tchau! Tchau!